Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim fazer um vlog da minha faça de Nina Então já vai deixando o seu like, se você está vendo no canal Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo E me sigam em todas as redes sociais como aparecendo aí na conta Então vamos lá, é isso gente Esse é meu lookzinho, short size Short size Abuba xadrez E agora eu vou arrumar o cabelo Obrigada, viu Natan, por atrapalhar o vídeo Enfim, agora eu vou arrumar o cabelo, então é isso Então gente, já me arrumei Agora eu gostei Então gente Então gente, vou mostrar para vocês como está ficando as coisas Mas tem muitas coisas que estamos fazendo Estou tranquila do dente porque eu estava comendo uma moeda É isso É isso Vamos lá, vamos lá Vamos lá Então gente, é isso E quando tiver chegando pessoas Eu vou lá e gravar para vocês Porque agora ainda está nos preparativos Mas eu já estou preparando É igual que isso Olha como ele está De la costa Olha como ele está Mais nada Nossa, estou antisocial A gente acabou de jogar um pouco aqui E a tia André já está aqui Quer aparecer também, gente, não? Não, não 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 Não Então gente A tia André já chegou É a companhia de piseiro, tá? Pode bater piseirinho Para vir e cantar E já já chegamos a gente E eu gosto de fazer Oi? É isso Vai, tia André também Vai Vai, tia André também Vai, tia André também E tem que ter cuidado Não se amagem A boca era treinado Só se for viro a três Não me dá pra deixar Tá querendo Tô entendendo A maldade Não aceitou Mas vai vir A visão A boca A boca A boca A criança A 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 B A A A A A A A Aquelas paradinhas que eu só faço, só você faço As paradinhas que eu só faço Hoje a dor já fica séria É mais que tipo de porra, tipo de porra Vem jogando a água, vou fazer tremeiras Vem jogando a água, vou fazer tremeiras Fiquei greater direito Fiquei b uhm swoje sóative Fiquei bps Fiquei sóative Fiquei pan Discover Fiquei Fiquei Nice Tá, mas olha a cara de cada uma nesse take. Já me engençam as colas, a nasculpa a rede. Foja, pois já fica o sério. Pra novas e tchum 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 Queixou na barra pra fazer tremalina A Quixou Tchum tchum Putra pitou Chutchum Entrou na barra pra pros tempos... A Quix flat O M ditaman Tchum Tchur dying O que é isso? Tchau, tchau. 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 Música 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 Tem boa luta. Vamos viver. Tá gostoso. Tá gostosão. Olha quem acordou também. No final da festa. E eu tô morrendo de sono. Querendo dormir. Meu Deus do céu. É, gente. Bom dia. Tá, meu Deus do céu. Eu vou finalizar o vídeo. Eu finalizei ontem porque eu tava morrendo de sono. Tava aparecendo aquela tia da... Mano, não dava. Tava aparecendo uma velha de 50 anos. Porque eu tava morrendo de sono. Mas enfim, eu vim dar tchau pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Porque a memória que eu mostro lá, eu gasto um paciente. Mas enfim. Vim vídeo pra vocês clicar no gostei. Se inscrevam no canal e ativam o sininho de certificação pra não perder nenhum vídeo. E... Me seguir nas redes sociais. Que tá aparecendo aqui na tela. E é isso. Tchau. Tô cansada ainda. Tchau. 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 Tchau.